Quase! Só falta mais duas perguntas e a Aloysia cai na água. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo, hoje eu tô aqui com a minha prima. Fala, galerinha! Pra gente fazer o desafio, quem errar cai na água. Mas antes de começar o vídeo, pode deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. A meta vai ser quieta e se inscreve aí, por favor. Alá, 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 se inscrevendo no canal. Então, vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá pro vídeo. As perguntas, eu vou fazendo as perguntas. E ó, vocês vão andando e vai descendo as escadas da piscina e quem não souber vai cair na... Água. Água. Então, vamos lá pra primeira pergunta. Onde Noé colocou os animais? Na asca. Aninha ganhou, Aloysia dá um passo. Tem que falar rápido, hein? Não pode pensar, hein? Eu não sei. Eu tinha o cabelo grande. Eu não sei. Sansão! Sansão! Eu não sei, gente. Eu não sei muita coisa. Gente, eu nem... Eu não te esqueci. Suécia é fácil. Quem morreu na cruz por nós? Jesus! Desce! Não. Tem que ir pra escola dominical. Desce. Desce. Gente, é que... Vai, filha. Ó, Aloysia já tá no primeiro degrau da piscina. Qual o nome da mãe de Jesus? Maria. Aloysia. Não. Aloysia nada. Aí ela desce. Desce, Aloysia. Vou sair. Qual o nome do animal que tentou erva no jardim? Cobra. Serpente, né? Aloysia. Aloysia. Tchau, gente. Se vocês gostaram, eu vou dizer que é Aloysia. Vai logo. Desce. Um, dois, terceiro. Tá quase. Só falta mais duas perguntas e Aloysia cai na água. Quando Jesus ressuscitou? Qual o dia? Ai, eu não lembro. É dia três? Três. Terceiro dia. Uau, desce. Ó, qual foi o nome do mar? Esse nome era um fô. Eu sei, eu sei. Qual o nome do mar que o povo atravessou? Mar de sangue. Não, é outro nome. Tem mar vermelho. Isso, Aloysia desce. Aloysia desce. Aloysia desce. Aloysia desce, tá quase caindo. Não estuda a Bíblia. Eu estudo sim. Jonas, Aloysia, só falta mais uma. Jonas foi engolido por qual animal? Baleia. Peixe. Baleia. Desce a linha. Qual o nome do lugar que Jesus foi pregado? Cruz. Tchau, Aloysia. Tchau, tchau. O povo e você perdeu e cai na água. Tchau, tchau. Tchau.